Música 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 Bem-kei pessoal daqui é o seus deus e vindo a mais um vídeo pois é desta vez NBA 2 K-17 com Silvio Martins em mais um episódio épico temos Chicago Bulls com Jimmy Butler e Silvio Martins a sair do banco provavelmente durante o jogo e Nikola Vukcevic, Orlando Magic do outro lado amigos será que é um jogo interessante em casa dos Magics Corrige amigos, a final é em casa dos Bulls Pensava que era em casa dos Magics Mas a final é em casa dos Bulls Bulls que têm 4 vitórias, 2 derrotas O Silas já fez alguns jogos em off Os Magics têm 6 jogos 6 derrotas Brutal Este início negativo dos Magics Eles que na vida real também Não estão a atravessar assim um bom momento O Oladipo Saiu para os Oclo 1 Acho que foi uma grande perda para estes Magics Amigos, vamos embora então Ver quando é que o Silas Martins entra Já temos o tempo com 12 minutos Tal como vocês deixaram dicas no último episódio Obrigado a todos que seguem a série do NBA Deixam sempre um likezão para apoiar Está o número 34 Jogado de bola rápida dos Bulls E Mirotic A pôr a bola lá dentro Os Magics quer começar a melhor partida Com 11-6 no marcador Silas Martins tem que marcar aqui Augustin Não para Mix Volendo em Biombo Voxevich Kegel Estrela Naša equipa dos Magic Voxevich Valença sold I vai marcar I vai marcar Gring sort E timeout Timeout Proxt Bulls Vá marcar 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 Treinador Veio connosco O nosso treinador do Que era dos Bucks É o mesmo deste Ele é sempre o mesmo Independentemente da equipa Faz parte da história Amigos É como o Justice Também faz sempre parte Mas pode ser muito melhor Bola para Portis Bola para Chelsea Tipo Aproximando então As duas equipas Bola para Mix Fornier Vá marcar Não consegui Bola para Portis A lançar já para Martins Martins Larguei tarde Larguei tarde Amigos Eu tinha feito melhor Não faço Point Mas Não há problema Vamos defender bem Bola para Agostin Atenção Vá para Fornier Vá marcar 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 Ele que Isto tem que estar Sempre muito solto Martins Vai por aqui Bola para Justice Justice que entretanto Já entrou na partida Bola para Mirotic Vai para o triplo E bem jogado Assistência Para Silva Martins Já estamos ali Com um B menos Boa início de jogo Já aproximar Assim uns bolos Dos Magics Vamos agora Vamos tentar fazer Aqui uma defesa Boa Atenção Se eles não largues Esse balhote Fornier Vukcevic E mais dois pontos Vukcevic Vukcevic Martins Para o triplo Era difícil Mas Portis Faz os cais Está ok Que sorte agora Silvio Martins Ele ia tentar um triplo Muito difícil Estava bastante afastado Da linha de lançamento Um bocado burro Mas Correu bem Para os Bulls Porque Portis Fez ali um Grande ressalto E a garantia Dois pontos E agora Vukcevic Mais uma vez E vai o Merotich Mais um triplo Brutal Este Este Merotich Eu não tenho a certeza Se ele é espanhol Eu lembro-me de ver ele jogar Nos Jogos Olímpicos Do Brasil E atenção Triplo para Isto aí Sai Dos Magic Quem é que marcou Even Fournier É um 8 pontos Também Vamos ver se isso Se torna em um Longo-Range Fala para o meu irmão Bola rápida Para o Mirotich Mais um triplo Mas agora não entra Eu tenho um Sérvio Pode ser Posso estar enganado Lá na Cidadora Brasileira Mas vocês vão corrigir Deverei alguém que saiba Qual era a sinalidade De Mirotich E assim se ele fica Já a saber E mais dois pontos Para Vukcevic Entretanto Já levaram os quantos Aí está Nicola Vukcevic 14 pontos Incrível Tem mais de metade Dos pontos Da sua equipa Aí agora Que bosta Amigos Não era para o Que eu queria lançar a bola Tarnova Para os Bulls Vai os Magic Para mais um triplo Mas Falhou Oh meu Deus Silvio Martins Está perdido Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Que a coisa Correu bem A bola Liga-se Falta Quer forçar um pouco Silvio Martins Mas A ganhar a faltinha Bola Bola esteve dentro Mas Entrou mesmo Vamos ver se fazemos Os dois pontos Aí a cala De Chivarra Amigos What the hell Balneão Agostin 14 segundos Para o fim do período E atenção Mirotich Aqui numa recuperação De bola Assistência De Silvio Martins E Como é que ele se chama Se mete o nome da cobalhote Tem um nome complicado de se dizer Ui Cuidado Oh E bola não entra Lança Mirotich 24-20 Primeiro período Equilibrado Nada se passa Os Bulls conseguem muito bem Dar a volta ao situation Vamos ver Se sim Se não Silvio Martins Anda com poucos minutos De jogo Já fiz Uns 4 ou 5 jogos Mas Ainda estamos só com um tempo Nos dois primeiros períodos Mas Eles fazem Eu tenho que Learnar de lidar com isso E Ainda Findar um jeito De ser Successful Em ambos os lados E É um curso de aprendizagem Para mim Mas Estou 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 Jimmy Butler Olha os títulos Dos Bulls Vai em cima Estou É uma das equipas Com mais títulos Da NBA Muito por causa De Michael Michael Jordan E Que pode dizer Michael Jackson Se não estou em erro Os Celtics São mesmo os mais titulados Rolam em Biombo Fiquei-se Os Martins Com o rebound Vamos em mana Estou pulado em arrancar Primeiro o Titch Sério Isso é muito da frente Eu quero passar por outro Um Boto Mira o Titch Não mete-se Bem trabalhado Mas ali Podia ter avançado De outra maneira Minutite Isso é um forneiro Mas que tiranço Que corte o número 5 Ué, isto tem os olhos quase fora dos buracos Dos olhos Quatro pontos, duas assistências, um rebound Nada mal Início de jogo para seus martins Mas podia ser melhor Falhou Ui, que passa de seus martins É para Jimmy Butler Ou não, quem é que é o número 12 É o Dave, é o outro que também vai Para onde nós vamos Vem o Dave e vem o O Jordan Que é o Justice aqui Ui, só vale para cá Olha, mais um turnover para os Bulls E Jimmy Butler Ai, a bola não entra, incrível 38-41 Continuando na recuperação os Bulls Os Magics vão ganhando Desde o início da partida 48-38 Será que os Magics arrancam aqui a primeira vitória? O Bulls é bem tenta Bola em Portis Vou lançar para seus martins E vai para o triplo Ai, a bola teve lá dentro e saiu, amigos Eu não acredito nisso Ui, difícil, difícil Oh meu Deus Toma lá disso, toma lá mais três Triplo Agora sim, a empatar o jogo 41-41 Estamos a 1 minuto e 50 No segundo período Bastante equilíbrio Como nós gostamos Defense Come on Bulls Bulls com o jogo Onde tem o Cisento Bola em Fornier Vai tentar lançar E Martins com o rebound Olha para Dave Martins É muito difícil Ali ainda tenho que subir mais o meu O Cisento Martins Para poder lançar ali Lateral Mesmo da lateral É muito difícil A Luz De meter lá Bolas dentro É legítimo tentar De vez em quando Defense Ui Olha para Fornier Vai para mais um triplo E mete Fornier está a fazer um jogo Muito bom Juntamente com Vossavich Wallin Levis Isto é o Dave Levis Não é o Dave Jimmy Bata Com a bola E agora Mal jogado Pelos Bulls Bola para os Magics E vai de triplo Agostin Mas não mete a bola Dentro E Mirotinho Faz o rebound Martins Para Bata Afunda Mais uma assistência 44-43 Só foi falta Assunto um erro Acho que sofreu falta Exatamente Dei a bola para 3 pontos E pode muito bem empatar Parece que o sujeito Do sítio Não estamos a posto de quarto Não é não é de entrar O que estão a fazer Estão a dormir Oh my god A equipa agora a dormir E os médicos fazem 2 pontos E assim O que está a fazer O Dwyane Wade Vai fazer Bola para o último Para a última jogada Do segundo período O Wade vai de triplo E mete E mete E os Bulls arrancam Arrancam Um ponto de avanço Antes de acabar E isso acaba um segundo período Em vantagem Vamos para o intervalo A ganhar Amigos Aqueles que apostaram Nos Magics É ganhar o intervalo Licharam-se Os Bulls com o triplo Nos últimos segundos A virarem o marcador E é assim Vida de apostadores Vamos embora amigos Para a segunda parte Ver o que é que vai dar E agora O começo da segunda Há dois lados A cada lado Pega em frente As primeiras duas quartas Bum Vamos lá embora São os martins para o banco Já parece que há Concebens a entrar Nos terceiro período Brutal Vamos a ganhar Por alguns pontinhos 4, 5, 6, 7 pontos De avanço Os Bulls entrarem Melhor no terceiro período Bola em Carter Williams E mete a bola Lá dentro Mais dois Aumentar a vantagem Para nove pontos Os Bulls aqui Parece que os Os Magics caminham para a sua sétima derrota, incrível. Ah, sério, meu? What the hell, o que... Ah, sabem, vocês quando ouvem os comentadores a falarem de press ou president, é a alcunha de seus marnins, que eles lhe dão, lá na América. Ui, e still, e still Mirotic, bola para Carter-Williams e vai afundar. Não, meta-bobes e o espetáculo, mais dois pontos, fácil para os Bulls. Eram 11 pontos de avanço, os Magics não há mais de encarrilhar em jogo, atenção, agora Boccevic, boa assistência, e sempre que entra as bolas para este home, ele não falha. E agora, e agora, Agostinho no still, Green, atenção, e mete 3. Lá, a culpa em dia é minha, bad block a tempo, incrível. Do outro é que perdeu o fucking da bola. Bola para Carter-Williams. Martins, no rebound, e depois mete a bola. Parecia um posto agora, não é? Vamos fechar, vamos fechar defesa. Não vamos perder esta vantagem, agora mau passo de Agostinho, mais um turnover. E os Bulls podem. Agora calma aqui. Sangue frio, o Silvio Martins a pôr a bola para trás. Mirotic vai triplo e mete-se. Magia a acontecer. Roger Rondle ali no banco, a... Já com A menos, amigos, será que vamos arrancar um A? Será que bom, arrancamos um A, acho que não fiz ainda nenhum A. E agora mais um still, Mad Effect, Zincrapeit, Bola em McDermott. Carter-Williams. Depress. Estou cansado. Bola para Mirotic e vai mais um triplo. E vai mais um triplo. Mirotic, meu Deus. Oh, Deus. Incrível, amigos. Mirotic, que jogo. Em 8 pontos na primeira parte e agora mais 8 na segunda, tem 16. Bola em Carter-Williams. Vamos ver o que é que faz os Bulls nesta jogada, 75 centímetros. Agora, avança em Mirotic e vai mais um. E vai mais um. E a bola entra. É incrível. Que jogo de Mirotic. Assim, está bem. Que grande Mirotic. Não fiz falta eu. Fez o McDermott. McDermott. Já vai como é que se dizia com o nome. O ProBand. E voltei com... Acabar... Com o fim do jogo. Aí está. Silvio Martins bastante sorridente. 374, bastante bom. 9 pontos. 3 rebounds. 5 assistências. Ainda um roubo de bola. Muito positivo. Está feitinho mais um jogo de Silvio Martins. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Deixe-lhe likezão. Se querem mais videozinhos de NBA. Dia sim, dia não. Eles aparecem de Silvio Martins com boas exibições. Por vezes, menos boas. Mas vamos crescendo e com o tempo, certamente, vamos nos tornar aí uma vedeta zorra do NBA. Que é isso que nós queremos. Não é, amigos? Já sabem que vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!